Música O Conexões já está de volta. E agora você acompanha mais um Conexão Universitária. Desta vez o tema da matéria é o Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação, que foi realizado no final do mês de julho na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Música Com o intuito de ampliar a prática acadêmica dos alunos de artes cênicas da UFG, a Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC, promoveu entre os dias 15 e 19 de julho o segundo Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. O evento foi dividido em diversas atividades entre apresentações de projetos teatrais em andamento e pré-projetos de trabalhos de conclusão de curso, os TCCs. Em 15 nós tivemos o Dia T, que foi um evento organizado pelos próprios alunos, onde houveram várias apresentações de cenas curtas. Eles inclusive chamaram de Dia T em homenagem ao Dia do Teatro, nesse sentido. Foi um evento que aconteceu na parte da tarde e ao final dessas apresentações dos alunos a gente também teve uma apresentação do espetáculo Oncovô, Oncotô, Oncosô, que é do grupo Teatro Destinatário, um grupo aqui da cidade de Goiânia, mas que é comporso em sua maioria também por alunos aqui da Escola de Música e Artes Cênicas. Os alunos de Artes Cênicas e atores Marcos Dávila e François de Francesc estão desenvolvendo trabalhos de TCC voltados para os jogos teatrais, que envolvem ensino e educação, e disseram achar importante o evento para o amadurecimento acadêmico de suas pesquisas. Os sonhos dos jogos teatrais no campo da educação, abordando também um pouco do contexto social do aluno, do educando na educação, trazendo esse diálogo, educação, sociedade, contexto social, num programa que possa tornar essa disciplina de teatro mais atrativa, de modo mais lúdico, sem perder a perspectiva que é o foco, que é o contexto social do aluno. O evento é importantíssimo aqui na EMAC, a gente já tem o Fuga que acontece, que é uma amostra de uma matéria que se chama Oficina do Espetáculo, e é importante ter o evento justamente para mostrar o que a gente está fazendo. O curso de teatro tem muita prática, muitas apresentações teatrais, mas na hora de apresentar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, o aluno deve defender a tese de sua pesquisa. O objetivo das apresentações dos pré-projetos agora, durante o seminário, é preparar o aluno para esse momento. Saulo afirma também que o evento deve se estender ao restante da comunidade acadêmica em breve, para que todos possam ter contato com a realidade do que é produzido na EMAC. Enquanto, a gente ainda está mantendo o evento interno, aprendendo para os alunos mesmo, agora futuramente a gente pensa em expandir, abrir para inscrições, para comunicações de alunos de artes cêntricas de outros cursos do país, até para a gente promover esse diálogo maior. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública, também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TVUFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização, que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo.tvufg.org.br. E como sempre, você acompanha no Conexões as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que acontecem em Goiânia. No dia 19 de agosto, ocorre das 8 horas da manhã e 5 horas da tarde o Seminário Aposentadoria do Serviço Público. As palestras e apresentações serão realizadas no Teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, que fica na Rua 75, no centro. Para se inscrever, o servidor público deve acessar a página da instituição em que trabalha. Mais informações no número 3209-6356. Em todas as quintas-feiras do mês de agosto, a banda Blusados se apresenta no Café Cultura do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A partir das 8 horas da noite, a entrada é franca. Estão abertas até o dia 12 de agosto as inscrições de trabalho no 6º Simpósio Internacional de História, Culturas e Identidades. Neste ano, o simpósio ocorre na UFG entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro, com a temática Arquivos e Ditaduras. Mais informações no site da Associação Nacional de História. Depois do intervalo, você confere mais um debate no Conexões. O tema desta vez é o programa Mais Saúde do Governo Federal. Quem fala sobre este tema é o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, Vardely Alves de Moraes, e o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edivaldo Bernardo de Lima. Conexões. 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 Obrigado.